Se você tá numa posição de dívida, você tem que repensar muito, né? Repensar demais. É assim, poxa, eu tô devendo, eu tô extrapolado no negócio, eu me perdi em determinado momento. Então, a partir de agora, ou eu volto pra realidade e eu realmente vejo qual é a minha posição financeira hoje, certo? Então, hoje, quanto eu ganho? Eu tenho condições de ganhar mais, entendeu? Eu tenho condições de ter uma nova renda? Eu tenho disponibilidade pra ter uma nova renda? A gente conhece um monte de gente, a pessoa trabalha durante o dia e faz Uber de noite, né? Eu conheço gente que trabalha em fábrica e de noite é motoboy, entendeu? Faz bolo pra vender, faz unha em casa. Por quê? Porque ela viu que havia essa necessidade de buscar uma renda extra pra poder suprir as coisas que ela quer. Só que, grande problema, as pessoas que elas começam, às vezes, a trabalhar mais, elas acham que elas podem gastar mais. Elas acabam gastando o dinheiro da renda extra. Entendeu? E deixa de, gastando, às vezes, com coisas supérfluas e deixa de fazer aquilo que realmente gosta. Sim. Por isso que é importante trabalhar o que você pensa ali, trabalhar a sua consciência pra você descobrir o que é que você gosta, o que é que faz seu coração cantar pra você colocar o seu dinheiro naquilo. Sim. É, essa colocação que a Janaína fez é realmente, toda vez que você for comprar algo, isso tem que te trazer extrema felicidade. Ah, mas é arroz e feijão. Tá, beleza, arroz e feijão é básico, você precisa pra comer. Mas eu não tô falando disso. Não tô falando de água, energia. Tô falando de realmente... Porque essas coisas, se você for ver, não tá fazendo você se perder. Ninguém se endivida comprando arroz e feijão. Ninguém se endivida pagando a água e a luz. Não. A pessoa que ela, inclusive, que ela só paga aí, sobra muito dinheiro. O grande problema das pessoas é que elas se endividam comprando coisas que muitas vezes elas não precisam. E aí E aí E aí E aí E aí